Salve a terra de ricas florestas Reguladas ao sol do Equador Ó Pará, com a glória sem fim Junto o luxo, no velho do ponte Juncaremos de flores que eu creio Do prazer sentinela no monte E a deixar de poderes se brilham Preferimos mil meses a morte Salve a terra de rios gigantes Amazônia, princesa, louçã Onde em ti são encantos vibrantes Desde a indústria, budeza, padrão Salve a terra de rios gigantes Amazônia, princesa, louçã Ó Pará, com a glória sem fim Junto o luxo, no velho do ponte Juncaremos de flores que eu creio Do Brasil sentinela no norte E a deixar de poderes se brilham Preferimos mil meses a morte Estou em Belém Uma metrópole no meio da selva amazônica Uma cidade antiga, de 1616 Que hoje atravessa um período de renascimento Além de toda a exuberância da Amazônia Belém oferece muito mais Oferece história, música E uma gastronomia singular, nativa Um complexo de sabores Que tem atraído chefes de cozinha De todo o mundo E agora é a nossa vez de experimentar Brasil, região norte Estado do Pará Belém Localizada na foz do rio Amazonas A capital do estado é a séculos Porta de entrada da Amazônia Belém é o encontro da floresta com a cidade É onde a vida moderna se mistura Numa intensa e complexa relação com a natureza Belém também é uma cidade histórica O final do século XIX e o início do século XX Viram um apogeu de Belém Era o ciclo da borracha O látex, extraído das seringueiras amazônicas Enriqueceu Belém O símbolo maior dessa época É o Teatro da Paz Se hoje este edifício neoclássico Se impõe no cenário de Belém Imaginem em 1878 O teatro foi construído para receber As principais companhias artísticas Do Brasil e da Europa A mais famosa ópera brasileira O Guarani, de Carlos Gomes Estreou no país aqui No Teatro da Paz Em 1880 O próprio Carlos Gomes morou em Belém E ajudou a construir com a sua música A bela história da cidade Como me contou o maestro Enaldo Oliveira O Carlos Gomes, em primeiro lugar Foi um inspirador Nessa casa de óperas aqui Por muitos e muitos anos Se teve uma ópera diferente a cada dia Então ele inspirou todo esse movimento de ópera Que existe aqui no Pará Então, por causa de Carlos Gomes Existe uma familiaridade do povo paraense Com ópera muito grande Eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos Que eles fazem o turismo cultural Eles vão assistir óperas, por exemplo No mundo inteiro E eles estão muito curiosos Para vir aqui para Belém Para assistir as óperas E agora vão inserir as suas óperas No Teatro da Paz Exatamente, no Teatro da Paz Com o historiador Geraldo Coelho O Centro Histórico de Belém Está num intenso processo de revitalização O principal ponto é o Complexo Feliz Lusitânia Onde estão importantes edifícios do século XVIII A Catedral da Sé A Igreja de Santo Alexandre E o Colégio Jesuíta Representam um estilo barroco na Amazônia Já a Casa das Onze Janelas Foi um hospital E hoje é o Museu de Arte Moderna de Belém Aqui também fica o Forte do Preseto Que marcou a chegada dos portugueses à região O Amazonas já era frequentado por holandeses Por ingleses, por espanhóis Era preciso justamente dominar a forda do Amazonas Daí a fortificação Daí a luta contra os índios Daí a luta contra os corsários Que foi a forma, historicamente falando Dos portugueses irem criando a sua presença Na grande região amazônica Você encontra relatos de viajantes Coronistas e religiosos Que narram, por exemplo O impacto que a maravilha A exuberância da Amazônia Nos portugueses eu não posso nem imaginar Causou naqueles homens que vinham de um mundo Que tinha uma natureza Europeu, né? Pequenina, europeia Não, o Amazonas que há trechos, por exemplo No estreito de Óbidos Que de um lado você não vê a margem do outro É, é incrível, né? Parece um mar É um mar Você não enxerga do outro lado Durante a reforma do Forte do Preseto As escavações descobriram um importante patrimônio arqueológico Que deu origem ao Museu do Forte Artefatos e obras que mostram a antiga presença humana na Amazônia A revitalização do Centro Histórico Se completa com o Parque Ambiental Mangal das Garças Um santuário da natureza amazônica Colado no Complexo Feliz Lusitânia Música 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 Música